Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como podemos fazer essas fitas 3D. Fica um efeito bem legal, elas são perfeitas para você usar nos seus posts e em qualquer arte que você fizer. E dá para fazer tudo pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos então abrir o aplicativo, lembrando sempre que dá para fazer online direto do navegador. Todos os links para utilizar o Canva estão na descrição desse vídeo. Aqui eu vou colocar post, tem algumas sugestões, você pode escolher qualquer uma delas. Aqui eu vou vir em criar design em branco. Vamos arrastar para baixo essa telinha. Vamos colocar aqui uma corzinha nesse fundo. Assim tá bom. Agora vamos vir no sinalzinho de mais, elementos. Aqui, linhas e formas, vamos pegar essa aqui. Agora vamos vir aqui, estilo de linha. E aqui embaixo vamos aumentar a espessura da linha. Aí você vai botar na espessura desejada, é que eu deixei em 83. Agora vamos vir aqui nas bolinhas do lado para aumentar. Eu vou botar um pouquinho maior, porque se a gente quiser virar ela assim, inclinar um pouquinho, aí não vai ficar faltando. Agora vamos vir aqui para mudar a cor. Eu vou colocar esse vermelho. Você pode deixar da cor que você quiser. Agora vamos colocar o texto. Sinal de mais. Texto. Inserir um título. Editar. E você vai colocar as palavras que você quer que tenha na sua fita. Aqui eu vou vir em tamanho da fonte. Para diminuir um pouco. Eu vou duplicar. Vou diminuir mais um pouco. Agora eu vou duplicar. Diminuir só mais um pouquinho. Aqui está no meio. Agora eu vou mudar a cor. Vou selecionar. Eu vou segurar um pouquinho, que vão aparecer essas opções, ó. Eu vou vir aqui em selecionar vários. Aí eu seleciono essa aqui também. Porque aí eu posso mudar as duas ao mesmo tempo. Eu vou vir aqui em cor. E eu vou deixar branco. Você vai fazendo as cores que você quiser. Agora como nós vamos fazer para botar uma sombra aqui. Para dar aquele efeito 3D. Eu vou ensinar a fazer no Canva Grátis e no Canva Pro. Tá bom? Se você tem o Canva Pro, vem no Sinal de Mais. Elementos. Aqui você vai digitar assim como está aparecendo. E vamos pegar essa sombra aqui. Aí vamos esticar aqui para ficar do tamanho. Vamos encaixar aqui. E pronto. Olha, eu nem joguei para trás nada. Já deu o efeito sombreado. Tem que ser uma sombra nesse estilo. Só que aqui no Canva, a sombra que tem nesse estilo é na versão Pro. Não tem nenhuma sombra dessa disponível na versão gratuita. E a gente que não tem o Canva Pro tem que trazer uma de fora. Deixa eu excluir essa aqui. Então, eu vou buscar umas que eu tenho na minha galeria, que eu vou disponibilizar para vocês também. Sinal de Mais, galeria. Vamos agora... Deixa eu... Fazer uns ajustes aqui para facilitar um pouquinho o trabalho. Aí você faz esses ajustes. A gente aumenta ela. E a mesma coisa. Vamos encaixar bem aqui. Aí você pode vir aqui em posição e jogar para trás. Prontinho, olha. Deu o efeito de sombra. Ficou bem legal. Vou mostrar aqui para vocês que uma outra sombra nesse estilo, só que ela é mais suave. Caso você queira um efeito mais suave. Vou rodar aqui mais um pouquinho para ficar certinho. Olha, essa já deu um efeito mais suave. Tenho essa outra aqui também, olha. Posição para trás. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui algum elemento, vou segurar. Vou ver aqui em selecionar vários. E vamos selecionar todos eles. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Vamos vir aqui em agrupar. Pronto. Que ele agora se tornou um elemento só. Você pode diminuir, aumentar. Olha, se na hora que você for inclinar, não der, você aumenta. Que quando você agrupa, tudo se torna um só elemento. E aqui você pode duplicar quantas vezes você quiser. Pode fazer alguma coisa assim. Olha, fica um trabalho muito legal. E é bem fácil de fazer. É só seguir o passo a passo direitinho que dá super certo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem esse efeito aqui, essa sombra, como ficou. Nesse cruzamento aqui. Olha que legal que ficou esse efeito de sombra. E como eu falei, esse tipo de sombra, esse estilo de sombra que a gente tem que usar nesse trabalho, não tem na versão gratuita do Canva. Mas eu tenho várias sombras nesse estilo e vou disponibilizar para vocês. É só me chamar lá no direct, nesse perfil que está aparecendo aí, arroba Amanda Monteiro Clarear, que eu envio várias sombras nesse estilo para você baixar em PNG. Não é só uma, eu preparei uma pastinha com várias sombras nesse estilo. Algumas eu mostrei aqui, uma mais suave, outras nem tanto. E nessa pastinha tem as que eu mostrei aqui e outras também. Então me chama lá no direct, que eu te envio essa pastinha com várias sombras para você utilizar no seu trabalho. Então é isso gente, esse foi mais um tutorial aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E quem está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, tá bom? E qualquer dúvida que tenha ficado, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. Tem o link de uma playlist aqui na descrição, só de tutoriais do Canva. Então dá uma olhadinha lá e nessa playlist tem alguns vídeos onde eu ensino a fazer posts, onde você pode adicionar essas fitinhas que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal, espero que aproveitem bastante. Façam e mandem para mim lá no Instagram, que eu gosto muito de ver o resultado de vocês. Ah, e não posso esquecer, para salvar o seu trabalho, ou seu post, ou qualquer que seja arte que você tenha feito com essas fitinhas, para salvar vamos vir nas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada para baixo, ela já salva direto em PNG na sua galeria. E aqui nessa setinha apontada para cima, vão aparecer ainda mais opções aqui, inclusive você pode escolher o formato que você quer o seu trabalho. Então é isso pessoal, aproveitem bastante, fiquem todos com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.